Essa música vai para todos os caminhoneiros do Brasil, Pedro Batista cantando pra vocês. Essa vai pra meu amigo caminhoneiro, que transporta o progresso do país. Há muito tempo ele anda pela estrada, deixando sua casa, sua esposa e seus filhos. Há muito tempo ele anda pela estrada, deixando sua casa, sua esposa e seus filhos. A sua esposa, muito humilde e paciente, passa o tempo todo a te esperar. Ela dedica seu amor ao seu marido, ele é o pai dos seus filhos, não vem a hora de voltar. Ela dedica seu amor ao seu marido, ele é o pai dos seus filhos, não vem a hora de voltar. Vai caminhoneiro, vai, vai pela estrada, com muitas ansiedades, pra voltar pra sua casa. Essa música vai para todos os caminhoneiros do Brasil, Pedro Batista cantando pra vocês. Quando ele chega em sua casa, a sua esposa abre logo o portão. E os seus filhos correm logo ao seu encontro, eles abraçam e beijam com muita emoção. Vai caminhoneiro, vai caminhoneiro, vai, vai pela estrada, com muita ansiedade, pra voltar pra sua casa. Vai caminhoneiro, vai, vai pela estrada, com muita ansiedade, pra voltar pra sua casa. Vai caminhoneiro, vai, 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 vai. Obrigada!